Música Música Eu preciso da verdade pra viver a minha despedida, não vou mais chorar Eu quero sentimento, força e coração, que eu não te encontro Deixe esta verdade dividida, quero estar na sua vida Caminhar no teu caminho Trago esta verdade, paz e boca, libertar um beijo à boca Com o sol, amor e senhora